Oi gente, como vocês estão? O vídeo de hoje é um dos mais pedidos desse canal, gente. Sério, eu não faço ideia de quantas mensagens eu já recebi de vocês pedindo pra eu comprar esses dois produtos. E eu não trazia nunca esse vídeo aqui no canal, né gente? Mas é porque eu tava testando e eu tava querendo entender exatamente todas as diferenças entre esses produtos antes de trazer aqui pra vocês esse vídeo. Então no vídeo de hoje vocês vão saber quais as diferenças entre o Ultra Hydration Plus da Truss e o Miracle. Eu vou contar todas as diferenças pra vocês. E você vai sair desse vídeo sabendo qual dos dois comprar. Então já deixa muito like nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal e bora lá pra gente começar esse vídeo, né gente? E eu preciso começar esse vídeo contando a minha história com esse produto, né gente? Não tem como começar esse vídeo sem essa história. E o primeiro kit de shampoo e condicionador que eu já usei da Truss foi o Ultra Hydration Plus, gente. Eu tirei ele com o ponto do cartão de crédito. Inclusive foi o primeiro kit de shampoo e condicionador mais caro que eu comprei na vida. E gente, logo na primeira vez que eu usei ele eu já me apaixonei. Porque foi assim, completamente diferente dos shampoos que eu tava acostumada a usar antes. O meu cabelo ficou parecendo que tinha acabado de sair de salão. E logo de cara eu já me apaixonei por esse kit. Então esse foi o primeiro kit que eu usei na minha vida da Truss. Desde então eu já usei vários outros kits e nenhum tinha tomado o lugar do meu preferido. Gente, esse Ultra Hydration Plus da Truss era o meu shampoo e condicionador preferidos. E eu tenho uma resenha deles aqui no canal. Inclusive eu tenho uma resenha completa do Ultra Hydration Plus e do Miracle também. E eu usei esse kit, mas basicamente só ele mesmo no meu cabelo, por um ano e meio, dois anos. Depois eu comecei a intercalar com outros produtos também. Mas ele sempre foi um kit que se deu muito bem com o meu cabelo. Por quê? O shampoo dele limpa muito bem. Só que não é aquele shampoo que resseca, sabe? Porque eu sofro bastante assim com o shampoo. Porque dependendo do shampoo que eu usar, se for um shampoo transparente e tal, o meu cabelo fica mais armado, com mais frizz. E eu não gosto dele mais armado, não gosto dele com tanto frizz. Então por isso eu prefiro os shampoos mais hidratantes. E tipo assim, eu me encontrei nesse produto. Porque ele limpa muito bem a raiz, mas ele não resseca, então ele não deixa com frizz. E ele consegue assim, ele preserva o volume natural do cabelo. Então eu consigo fazer ainda um cabelo com a raiz bem soltinha, sabe? O condicionador hidrata super bem e a maioria dos condicionadores da Truss são bem grossinhos. São quase que em estilo máscara mesmo, sabe? Você tem que ficar virando bem assim pra ele poder sair. Mas esse Ultra Hydration Plus não é tão grosso assim, tá? É um condicionador com uma consistência um pouquinho mais grossa, mas não tão grossa como outros da Truss. E eu usei ele por muito tempo, até que no meio desse ano, eu acho que foi em maio, junho mais ou menos. Mas eu postei resenha aqui pra vocês no canal, mostrei esse produto como comprinha aqui também. Então vocês devem lembrar até mais do que eu, gente. Então nessa época eu comprei o kit Miracle da Truss, gente. E eu comprei o kit Miracle porque eu achei que tava precisando de alguma coisa mais hidratante. Mas principalmente porque eu queria fazer resenha pra vocês, gente. Então o ponto número um que eu acabei comprando o Miracle foi por conta da resenha pra vocês. E na época eu tava buscando produtos ainda mais hidratantes. Então foi por isso que eu escolhi o Miracle entre todas as opções da Truss, assim. Confesso também que vocês me recomendaram bastante esse kit. Então fui super influenciada por vocês também. Inclusive tô louca pra usar a máscara Miracle por conta de vocês também. E ele é um shampoo bem parecido com o Ultra Hydration Plus. Os dois são shampoos perolados. São shampoos que limpam super bem, mas que não ressecam, não deixam com frizz. O que eu reparo bastante no meu cabelo, tá, gente? Eu sei que cada caso pode ser um caso, mas isso é o que acontece comigo. A minha experiência pessoal. É que com o Miracle meu cabelo fica um pouco mais pesado do que ele fica com o Ultra Hydration Plus. Por quê? Com o Ultra Hydration Plus eu sinto que a raiz fica um pouco mais solta do que com o Miracle. Mas eu tô nessa fase, sabe? Porque eu quero a raiz um pouquinho mais pesada. Não quero ela tão solta. Então eu gostei bastante do Miracle também por causa disso. Com relação ao condicionador, gente. O Miracle é bem mais grosso que o Ultra Hydration Plus. Eu consigo notar bem, tipo... De virar de ponta cabeça, o Ultra Hydration Plus desce o condicionador. O Miracle não desce nem a pauta, gente. Você tem que ficar assim no banho três dias até ele descer. Porque ele é bem grosso mesmo. Então eu sinto que por ele ser mais grosso ele é um pouco mais pesado também. Então ele é um pouco mais potente do que o Ultra Hydration Plus, eu diria. Os dois são kits de uso diário. Tanto o Miracle como o Ultra Hydration Plus. Uma diferença que pra mim é muito visível, gente. Eu sempre falo muito do cheiro. Mas é porque assim, o cheiro é a primeira experiência que a gente tem sempre com o produto. E eu acho que é uma das partes mais importantes com toda certeza, gente. Porque aí você vai ficar sentindo aquele cheiro pra sempre. Até você lavar o cabelo de novo. Então com relação ao cheiro, o Miracle é mais gostoso do que o Ultra Hydration Plus. O Miracle me lembra muito o cheiro do Night Spa, do Infusion. Que são um dos produtos mais cheirosos, assim. Que eu gosto mais realmente da Truss. E o Ultra Hydration Plus me lembra um pouco mais o cheiro dos obrigatórios, assim. Que eu sei que tem gente que não gosta. Mas eu particularmente gosto bastante também, gente. Então essa é uma grande diferença entre os dois. O cheiro é bem diferente. Com relação ao cabelo, como eu falei pra vocês, as minhas pontas. Com relação ao condicionador, eu tenho uma experiência excelente com os dois. E com relação ao shampoo, hoje eu tenho usado mais o Miracle. Mas eu tenho usado mais o Miracle, gente. A gente tem que levar uma... A gente tem que ter tipo uma perspectiva ampla. A gente tá no inverno, tá muito seco, a umidade tá muito baixa. Então por isso que eu sinto que o meu cabelo tá precisando de uma coisa um pouco mais power, sabe? Uma coisa mais potente mesmo. Então por isso que eu acredito que eu esteja me dando melhor com o Miracle. Porque assim, eu usei o Ultra Hydration Plus por anos e anos e anos. E eu gosto muito dele, então eu ainda uso ele até hoje. E eu sinto que quando eu uso o Ultra Hydration Plus, meu cabelo dura alguns dias a mais. Tipo, sem ter que lavar, gente. Porque eu costumo lavar um dia sim, um dia não. Mas tem dia que chega no dia que é de lavar. E eu olho pro meu cabelo e vejo que ele não tá precisando. Então eu acabo não lavando. Eu também sinto, como eu falei pra vocês, que a minha raiz fica um pouco mais soltinha com o Ultra Hydration Plus. Mas não é uma diferença absurda, gente. Porque vocês podem perguntar, eu posso perguntar pro Gia agora. Que toda vez que eu lavo o cabelo com o Miracle, eu fico falando pra ele. Olha que gostoso, a raiz ficou super soltinha. Então na verdade os dois deixam com a raiz soltinha. Mas eu percebo um pouco mais isso no Ultra Hydration Plus do que no Miracle. O meu cabelo fica com um pouquinho mais de movimento com o Ultra Hydration Plus. E ele perde um pouco mais esse movimento com o Miracle, mas não é uma diferença absurda assim, sabe gente? Os dois são kits diferentes, mas não são diferenças chocantes assim, sabe? Tanto é que eu acredito sinceramente que você vai gostar dos dois. Então por exemplo, se você gosta do Hydration Plus, você vai gostar do Miracle. Se você gosta do Miracle, você vai gostar do Ultra Hydration Plus. Pelo menos assim, entre todas as pessoas que eu dei os produtos pra testar. Essa foi a opinião geral. E eu acredito que qualquer um desses dois kits que você comprar, você vai ser muito feliz. Inclusive eu vou deixar o link de todos esses produtos aqui na descrição pra vocês. Gente, eu me empolguei aqui, desinvestei em falar. Nunca mais parei de falar, mas tudo bem. É que eu me empolgo muito falando, sério gente. Quem me conhece pessoalmente, quem já conversou comigo sabe que eu falo muito. Se vocês tiverem mais alguma dúvida entre esses dois kits, pode me deixar aqui nos comentários também que a gente conversa, gente. Se mais alguém quiser dar opinião, se mais alguém souber alguma coisa, deixa nos comentários que eu adoro conversar com vocês também. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever aqui no canal, gente. Um beijo muito grande e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!